Quero te falar algo forte, e eu quero que você creia, e eu quero que você abra o teu coração. Quero te falar algo que Deus mandou te dizendo esse dia. Ele fala assim pra você, filha, filha, antes de você chegar aqui, eu já sabia que você está aqui. Antes de você chegar neste lugar, eu já tinha preparado o que eu ia falar pra você. Deus fala assim pra você, Deus, eu já tinha assistido o teu coração. Eu já tinha assistido o cenário que você está, eu já tinha visto tuas lágrimas, eu já tinha visto o pedido do teu coração. Deus fala assim pra você, levanta a tua cabeça. Hoje no vídeo ali de uma hora da tarde, muitas pessoas eu vi ali comentando que estão se sentindo triste, cansado. E Deus fala assim pra você, levanta a tua cabeça, porque esse cenário não é pra sempre não. Essa situação não é pra sempre não. Então, Deus mandava dizer pra você, que já faz dias que alguém está pensando no teu nome. Já faz dias que alguém está te observando. Já faz dias que alguém está com o teu nome aqui no coração. E aonde que parecia que não tinha resposta. Aonde parecia que a porta não ia se abrir. Aonde parecia que não ia ter transformação. Por mais que pareça em silêncio. Por mais que pareça que as coisas estão em parado. Deus fala pra você, não filho, não está parado, não está em silêncio. Porque eu estou lá dia e noite. Naquele pensamento. Estou lá dia e noite naquele coração. Estou dia e noite dentro daquele lugar. Estou falando de você, estou falando de você, estou falando bem de você. Estou trazendo na meia e no coração. Aí dentro da sua família. O teu nome. Mais coisas boas. Você não está só. Quero te falar algo que Deus mandou dizer pra você. Você não está só. Você tem alguém que te defende. Ninguém te defende de lugar. Ninguém fala algo bom pra você. Deus fala assim. Eu falo coisa boa de você, filho. Eu falo coisa boa de você, filha. Eu te defendo. Eu sou teu juiz. Eu sou teu amigo. Eu sou teu pastor. Eu sou teu pai. E aí de quem falar algo de você. Eu defendo. Que forte. Nosso pai falando conosco nesse dia. Nesse momento onde você está ouvindo. Coloca nos comentários. Se você está aqui pela primeira vez. Fala que Deus está falando com você. Vai falando ali. Deus me trouxe até aqui. Vai concordando com essa palavra, queridos. Eu quero repetir de novo. Eu falo assim pra você, filho. Eu defendo você. Eu defendo você dentro daquela empresa. Mesmo que você não está lá. Eu estou lá te defendendo. Mesmo que você não esteja. Aí, muitas vezes. Dentro dessa família. No casamento ali. Eu estou te defendendo. Dentro daquele pensamento. Aquele coração. E eu estou falando de você. E eu estou falando das tuas qualidades. Naquele lugar. Pra alguém. Lá dentro daqueles escritórios. Lá dentro daquele hospital. Estou falando de você. Lá dentro daquela família. Daquela cidade. Naquele ministério. Estou lembrando de você. E alguém vai tomar uma decisão. Onde não havia resposta. Onde a porta vai se abrir. Onde as coisas parecem que estão paradas. Vai ter transformação. Vai ter restituição. Deus é o teu pai. Ele é justo. Queridos. Esther precisava de uma resposta. E ela estava ali no palácio. Ela foi levada ali. Pra ser. Passar por uma seleção. Pra ser rainha. Mas tinha muitas pessoas. E muitas moças bonitas ali. Pra ser escolhida. A Bíblia fala que o rei estava observando. Mas Deus. Eu acredito que Deus estava defendendo tanto Esther. Porque ele é o nosso Deus. Que lindo isso querido. Que lindo. Deus. Ele pode ter muito na sua frente. Ele está lá. Defendendo nós. Ele está lá. Falando bem de nós. Ele está lá. Lembrando nosso nome. Falando da nossa qualidade. A Bíblia fala que o rei estava lá observando. Mas eu creio que Deus. Ficava ali convencendo o rei. Falando. Olha a qualidade de Esther. Olha o jeito dela. Olha como ela é bonita. Olha como ela é famosa. Olha como ela é especial. Olha o jeito que ela anda. Olha o jeito que ela fala. Oh. Aleluia. Santo é o teu nome. Deus nunca vai falar mal de você. Deus nunca vai colocar defeito em você. Deus é teu defensor. Deus é teu advogado. Ele entrou na tua frente. Ele comprou a briga por você. E ele entrou naquele palácio junto com o Esther. Ela não entrou sozinha não. Ele falou. Vamos lá Esther. Vou com você. Meu Deus. Que mistério grande. Deus falou assim. Filho. Eu entro com você nessa família. Eu entro com você. Você não entrou sozinha. Você não entrou sozinha nesse casamento. Você não entrou sozinha dentro dessa empresa não. Eu entrei junto com você. Eu estou aí do teu lado. Estou te defendendo. 24 horas. E quando o rei estava ali. Talvez o rei até pensava. Vai ser essa. Deus vinha e falava para ele. Não, não. É Esther. Quando o rei falava. Acho que é essa moça aqui. Essa aqui é a mais bonita. Talvez essa aqui é a mais inteligente. Deus vinha defender Esther. E falava. Não, não. É Esther. Até que o rei tomou a decisão. E ele ficou observando. E ele não parou de pensar em Esther. E ele escolheu ela para ser rainha. E eu acredito que o céu estava defendendo Esther. Como o céu defendeu Jó. Quando o Jó estava lá. O inimigo falava assim. Ele vai negar. Ele vai parar. O céu estava em defesa. Deus estava em defesa. E dizia. Não, não. O Jó vai chegar ao final. O Jó vai chegar lá na vitória. Vai ser em dobro. E eu acredito que o céu estava lá. Esther vai ser a rainha. Esther vai ocupar o trono. Esther vai ser coroada. É Esther. Pode ter. Milhões na frente. Mil na frente. Queridos. O que é teu. É teu. Porque você tem um defensor. E não tema não. Não se preocupa não. Você tem um defensor. Esse defensor não perde. Esse juiz não perde. Quando tinha aquele monte de moça ali. O rei falou. Já tomei a decisão. Eu observei. Eu prestei atenção. E eu vi as qualidades. E eu vi o jeito. E eu vi tudo. E eu tomei a decisão. O nome que eu escolhi. É Esther. A coroa que eu vou colocar na cabeça. Vai ser de Esther. O anel que eu vou colocar no dedo. Vai ser de Esther. O lugar de rainha é de Esther. Queridos. Deus faz isso. Deus sozinha pra você. Já faz dias. Que alguém está te observando. A vitória vai ser tua. A honra vai ser tua. O milagre vai ser teu. Quero ler. Eu vou estar orando por você. Isso é forte. Você tem um defensor. Esse defensor não perde. Deus não perde não. Olha ali pra mim. Eu estou sentindo tanta presença de Deus. Você tem um defensor. E ele fala muito bem de você. Ele convence o coração. Ele quebra o coração. Ele muda a mente. Quero ler pra você. Que está em Esther. Nós vamos ler. Esther 2, 17. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa na sua cabeça e fez rainha no lugar de vasto. Queridos. Faz assim com as tuas mãos. Deixa eu falar pra você. Em nome de Jesus Cristo. Nesse momento. O teu defensor. Está lá naquele lugar. Está te defendendo. Isso é uma revelação e um mistério de Deus. Se ele nos defende. Você acha que nós vamos perder? Se ele nos defende. Você acha que nós vamos ficar humilhados? Não, não. Ele está lá. E ele fala assim pra vocês. Estou te defendendo com todas as minhas forças. Não vai ter perca. Não vai ter frustração. Não vai ser decepção. Não vai ser frustração. Não vai ser decepção. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus. Eu apresento cada um que entrou aqui. Tem pessoas chorando do outro lado. E o seu segurando nas mãos. Estou te defendendo com toda a minha força. Creia. Vai ter vitória neste lugar. Creia. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Aperta a indicação da opção toda. Se não esquece de curtir. Que é muito importante. Para esse vídeo ser recomendado para mais pessoas. Se você não é inscrito. Se inscreva. Deixe só ali no comentário. Que eu vou dar por você. Querido. Deus abençoe. Fique com Deus. Fique com Deus.